Música É com muita responsabilidade e respeito a você, cliente, que a Zetec tem como princípio qualidade, pontualidade e padrão de acabamento. E você vai ver agora como o Prime House Sacomã ficou bonito, veja só. Música Está acontecendo a primeira assembleia com a implantação de condomínio, onde será eleito síndico e todo o grupo gestor. E a Emily acabou de ser eleita como síndica aqui do Prime House Sacomã. Muita responsabilidade pela frente? Bastante responsabilidade. Eu estou feliz por ser moradora desse prédio, né? Casei agora, ganhei esse apartamento. E eu quero manter esse prédio com todo carinho, continuar com as áreas, a academia, a piscina, bem organizada, bem, né? É algo que é para o resto da vida, assim. A gente tem que manter. Então, eu espero contribuir com o condomínio. Música Está feliz com o empreendimento? Eu estou muito feliz com o empreendimento. Adorei. É uma conquista e tanto, eu acho. Só em adquirir um bem desse nível, o bairro muito bom, né? Muito bem. A localização fez a diferença. A localização ótima, já conheço aqui a área, já moro por aqui. Até clichê, né? Falar que é a realização de um sonho, mas é o nosso primeiro imóvel. Mas é, é um sonho que eu estou conquistando, nós estamos conquistando. E eu nunca imaginei que eu fosse chegar num padrão tão alto, de verdade. O acabamento é maravilhoso, as áreas comuns são muito distintas do que a gente já viu e procurou. Então, é um sonho realizado, com certeza. Música O que te chamou mais atenção aqui no Prime House Acumã? Em primeiro lugar, a construtora. Porque nós já tivemos experiências ruins com outras construtoras, né? Então, o padrão EZTEC que a gente acabou conhecendo antes até, nos deixou maravilhado nesse ponto. Então, quando procuramos, já dava uma olhadinha em algumas construtoras boas, Cirela, EZTEC, etc. E quando viemos aqui no lançamento, ela adorou, adorou. A localização é muito boa pra gente. Nós estávamos aqui no Ipiranga mesmo, então, pra nós não vai mudar nada. É uma localização boa, acesso a todos os lugares da cidade. E o próprio empreendimento em si, o que ele oferece, favorecia bastante. O que você pode dizer da construtora? Então, foi outro chamativo, né? Porque eu já tive um apartamento, um outro apartamento comprado pela EZTEC, que eu, minha irmã, meus irmãos. E eu gostei muito da administração e do tipo de apartamento. Ah, eles gostou sim. EZTEC é bem profissional, né? Na parte de negociação, eles foram sempre bem profissionais. E ajudou bastante na finalização do negócio. Primeiro lugar foi a construtora, que eu sabia da qualidade da EZTEC. E segundo lugar foi o lazer. O lazer é a planta, é uma planta muito boa. Ela tem uma sala mais ampla, ela tem uma varanda muito bacana. E a área de lazer é completa, então... O conceito do projeto é muito bacana, né? Apesar de ser um empreendimento de dois dormitórios, né? Que o pessoal pensa que já é um empreendimento econômico, não. É bem pelo contrário. Toda a área de lazer, toda a concepção do projeto é diferenciada. Além do que, o preço estava acessível e próximo do metrô, que era o que nós estávamos procurando. Nós gostamos de piscina, né? Eu e minha filha, a gente faz natação, já fizemos hidroginástico. A gente é louco por uma água. Então, um dos fatores, assim, por ter escolhido um empreendimento desse, que tem uma piscina legal, que ela é grande, né? Eu estou aqui com o Beto, com a Dija. Eles têm uma história muito bacana. Eles moram exatamente em frente ao Priming House Sacuman. E, olha, eles viram colocar o primeiro tijolo aqui, é isso mesmo? No oitavo andar. No oitavo andar. No oitavo andar, de lá de cima. Vimos todo o empreendimento, desde a primeira máquina que chegou aqui, até hoje, a hora que terminaram tudo, né? Que nos convidaram para vir até aqui, entendeu? Eu acho que a Zetec é uma construtora diferente da Godfarm. Ela é mais requintada. Eu acho que, assim, o trabalho dela, eu, na minha opinião, é muito melhor. O empreendimento dela. Por isso que a gente se interessou de vir comprar. Eu acho, assim, tudo muito bonito, tudo muito bem feito, os detalhes, sabe? Muito, assim, minucioso, muito feliz. Eu estou, sinceramente, babando, né? Sim, é um sonho de realidade, é um passo, né? É uma ascensão, né? A gente pensa sempre em um bem adquirido, né? Sonho realizado, sem dúvida. Olha, eu estou admirada com a construtora, assim, com tudo. Com o atendimento que eles prestaram, até o pós-venda, realmente. Assim, com o acabamento do apartamento, do prédio, eu não tenho o que falar. Superou as minhas expectativas, de verdade. Acho que, mesmo se eu tivesse que comprar um outro apartamento mais pra frente, um maior, alguma coisa assim, com certeza eu ia comprar com a Zetec mesmo. Esse foi o Prime House Sacoma. Clientes felizes, satisfeitos, um grande sucesso. E até a próxima entrega de um Zetec. E até a próxima entrega de um Zetec.